Olá, muito bom estar com você mais uma vez no nosso programa a palavra de paz transmitido todos os dias de segunda a sexta-feira para abençoar e fortalecer a sua vida são ensinamentos preciosos da palavra de Deus no livro de provérbios e nós já estamos no capítulo 17 alguns versículos que nos chamam muita atenção um texto bastante atual para os nossos dias veja o conselho que a palavra de Deus nos traz capítulo 17, versículo 13 e 14 diz assim quanto aquele que paga o bem com o mal não se apartará o mal da sua casa como abrir-se da represa assim é o começo da contenda desiste, pois antes que haja rixas que texto precioso que texto maravilhoso que nos ensina como nós devemos viver viver de uma forma em que a maioria das pessoas não querem viver hoje as pessoas querem pagar o mal com o mal e jamais inverter a Bíblia é direta e objetiva quando diz aquele que paga o bem com o mal não se apartará o mal da sua casa porque aquilo que o homem semear, plantar ele vai colher por isso semeie coisas boas se você puder pague o mal que você recebe com o bem Jesus nos ensinou isso se teu inimigo tiver fome dá-lhe de comer se tiver sede dá-lhe de beber jamais retribua o mal com o mal sempre retribua o bem mesmo que as pessoas lhe façam o mal o texto diz que no verso 14 como abrir-se da represa é o volume imenso de água que se abre é situação irreversível quando isso acontece então é semelhante a isso é o exemplo disso que a Bíblia nos diz que é o começo da contenda diz desiste ou seja, esse não é o caminho pois antes que haja rixas contendas inimizades iras pelejas o texto da palavra de Deus sempre vai nos ensinar como nós devemos viver livre desses problemas o perdão é de fato o remédio para todos os males de uma sociedade doente e vingativa por isso jamais retribua o mal com o mal abençoe aqueles que os perseguem evite de todas as formas você adquirir rixas porque a Bíblia diz que é como a represa que se abre é algo irreversível que Deus possa abençoar e lhe dar esta capacidade somente dada por aqueles que tem o Espírito Santo de Deus que Deus poderosamente te abençoe e nos abençoe neste dia eu quero orar por você e com você neste instante querido Deus nosso Pai muito obrigado Senhor por este dia muito obrigado por esta oportunidade de mais uma vez proclamar a Tua Palavra aprendendo Senhor com o conselho de Ti ó Pai que nos mostra que jamais deveremos pagar o bem o mal com o bem o mal por mal mas pagar com o bem louvado seja Deus que o Senhor nos abençoe nos fortalece nos dê discernimento e a sabedoria para evitarmos contendas e rixas porque esse é o caminho da ruína do mal da perdição e do desassossigo que o Senhor nos abençoe e nos traga paz assim como o Senhor é o príncipe da paz essa é a nossa oração Senhor com a nossa gratidão em nome de Jesus amém muito obrigado pela sua audiência muito obrigado pela sua sintonia aqui com o programa palavra de paz pelo Xangrande News acesse dê um like e também curta o vídeo no Youtube do Xangrande News o site de notícias da nossa cidade com o programa palavra de paz Deus abençoe um forte abraço e até o nosso próximo encontro do Xangrande News